E você aí que está se preparando para participar do Jubileu 2025 lá no Vaticano, você sabia que existe um cartão de descontos para os peregrinos? É isso mesmo, descontos em hospedagem, alimentação e vários outros serviços. E quem traz os detalhes para a gente sobre esse assunto é o repórter Alan Ribeiro que está de volta. Alan, explica para a gente como que é feito, como que faz para ter esse acesso ao cartão dos peregrinos. E se todo mundo está se preparando para vivenciar esse Jubileu, seja ele aí aqui no Brasil, na sua paróquia, na sua comunidade, seja indo até Roma passar pela Porta Santa, esse ano o Jubilar vai ter início justamente no dia 24 de dezembro. A gente está aí às portas, às vésperas. Bom, como é que vai funcionar esse cartão de serviço? Ele é gratuito e disponibiliza aí uma série de vantagens em diversas áreas, como, por exemplo, seguro para viver uma peregrinação com segurança, por exemplo, hospedagem garantindo aí soluções facilitadas para as estadias e pernoites. Inclusive, eu acessei esse site do Jubileu, fiz o meu cadastro e conferi que ali justamente tinham hotéis que estavam com preços melhores, hotéis que são parceiros nesse momento jubilar. Além disso, alimentação com ofertas de refeições e restaurantes, produtos oficiais oferecendo descontos a itens relacionados ao Jubileu. Afinal, quem vai para Roma quer levar para casa uma lembrancinha para quem ficou justamente ter essa recordação desse momento tão simbólico. também em transportes e mobilidade, com tarifas reduzidas para deslocamentos e transportes locais e também vai servir como aí comunicação por meio dos serviços dedicados para manter-se sempre conectado em tudo que está acontecendo nesse Jubileu da Esperança. Bom, o que é isso? Como é que faz para ter acesso? É necessário registrar-se no portal oficial do Jubileu. Após a conclusão do cadastro, cada peregrino vai receber aí um QR Code personalizado e vai permitir a participação nos eventos jubilares e o acesso aos benefícios exclusivos desse cartão, que é esse, confesso para você que não sei se vou para o Jubileu, mas já fiz o meu cartão para garantir. Quem sabe não vou para Roma ano que vem viver esse momento lá junto ao Papa Francisco no Jubileu da Esperança. Já está garantido. Está certinho, já garantiu os benefícios, né? Só falta garantir aí da Roma. Está certo, obrigada, viu, Alain, pelas informações. Até amanhã. Tchau, tchau. Até.